Olá, aqui é o Victor Palandi e nesse vídeo vamos analisar o Isobolic, 2 kg de whey protein isolado com albumina da NutriHealth. Muita gente tá comprando esse produto, como a gente pode ver até tá esgotado, mas talvez quando você esteja assistindo não esteja mais esgotado, não tenho como prever, mas qual que é um ponto aqui importante pra gente analisar? Ele mistura whey e mistura albumina, como diz aqui na embalagem, tá? Também tem proteína isolada aqui, tem whey protein isolado, albumina e proteína isolada de soja. Então é um combo aí, um mix bem interessante porque todos eles são proteínas com bom aminograma, então apesar de ser um mix e ter proteína de soja, que muita gente torce o nariz, proteína de soja é uma proteína boa. Então não há problema nenhum nisso. O que eu vejo mais da soja, o problema às vezes é a questão de diluição. Uma vez eu comprei proteína de soja pura e não dava pra bater de jeito nenhum, virava uma gosma, muito difícil de beber. Então acabou que eu, por facilidade, eu nunca mais comprei proteína de soja, mas o aminograma é bom. O preço também é muito bom, R$67,92 para 2kg. Ou seja, tá muito bom o preço, né? Aí o que muita gente acaba me cornetando aqui no canal é, Vitor, mas será que entrega o que tá na tabela nutricional? Porque a tabela é muito boa. 40 gramas numa porção, você tem 32 gramas de proteína e 5 gramas de carbo. Tá ok, tá dentro de uma proporção bacana, tá? Então é uma opção muito boa se tudo que for dito na embalagem for verdade. E eu não tenho um laudo, ninguém fez um laudo desse produto, então quem quiser comprar vai ter que comprar na coragem, vai ter que arriscar confiando na marca. Se não confia na marca, então é melhor não comprar, ok? Esse é um ponto importante, eu tô analisando a tabela com as informações que eu tenho, mas muita gente fala, ah, a tabela mente, eu não tenho como afirmar se isso é verdade ou não, se tá mentindo ou não. Então é muito por conta e risco, ok? A tabela é boa, o preço tá legal, apesar de ser um mix de proteína, mix com soja, tudo, não deixa de perder a qualidade, mas a gente não tem como garantir o que está no rótulo. O Thiago Figueiredo aqui, ele falou que tem um sabor bom, parece ter bastante isolada, mas como são 2kg, ele acha que é só, é como se o pelo da soja já com sabor fosse R$35,00 só o quilo, né? Então tá valendo. Não entendi bem o que ele falou aqui, mas pelo que ele disse, a caixa veio amassada e o pedaço da embalagem estava aberto e tem a aparência de velha, né? Então também tem esse, essa avaliação aqui deixada pelo Thiago, beleza? É isso, então aqui embaixo tem o link, você pode estar clicando no link para ter acesso a outras promoções e outros descontos caso você não queira adquirir o Isobolic, tá? Então se você quiser comprar de outra marca, também acesse pelo link abaixo que você vai ter acesso aí a mais opções de suplemento, de whey protein, de creatina, de hipercalórico, para você estar conseguindo um preço legal e uma qualidade boa, fechou? É isso, então eu te vejo no próximo vídeo, até logo, tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí